Você tá desanimado com os concursos de procuradoria? Tá pensando em desistir? Peraí, não desiste! Não desiste, pelo menos, até ouvir isso que eu tenho pra falar pra você. Eu sou Felipe Fernandes, procurador do Estado de São Paulo, mestre doutor em Direito, professor aqui da casa, e vou bater um popinho com vocês pra falar quatro argumentos pelos quais você tem que continuar nessa batalha. O primeiro de tudo é, os concursos não vão acabar. A gente vê cada vez um protagonismo sendo ocupado pelos órgãos de advocacia pública. A gente tem aí a advocacia pública federal, a gente tem 27 unidades federativas e mais de 5 mil municípios. E o que eu observo é uma tendência cada vez maior de fortalecimento desses órgãos de procuradoria. Quanto maiores as competências, órgãos mais fortes precisam de mais pessoas qualificadas. E assim, abrem mais vagas e dessa maneira tem mais concursos. Aí é onde você entra, né? Você pode buscar uma dessas vagas. Você tem que seguir lutando, porque a tendência é que esses concursos sigam sendo realizados mais vagas sendo abertas e mais chances pra você. Assim, o que a gente observa hoje não é uma tendência de diminuir, muito menos de acabar. É de aumentar, é de ter cada vez mais prova, cada vez mais concurso e mais unidades. E aí você só precisa de uma vaguinha pra chamar de sua. Vai pra cima, busca essa vaga, pega pra você, porque aí você vai se resolver e desempenhar um papel muito importante pra sociedade. O papel de procurador, de procuradora vai ser muito legal, você vai curtir, então vale a pena. Primeiro de tudo, os concursos estão aí e estão te esperando. O segundo ponto é que, com grandes provas e muitos aprovados, aumentam suas chances. Ah, Felipe, mas um amigo meu disse que agora já acabaram as vagas, porque todo mundo entrou nesses últimos concursos que tiveram e eu não aproveitei o Open Bar de procuradoria. Agora eu tô aqui, fiquei na pista, não vou conseguir nada. Pelo contrário, moçada. Como eu falei no ponto anterior, a gente viu uma tendência de fortalecimento das carreiras de advocacia pública. A gente, de fato, teve grandes concursos aí nos últimos anos, como, por exemplo, o PGDF, a AGU, o PGM São Paulo. Mas pensa aqui, uma galera muito boa entrou nessas provas, entrou nesses sertão que aconteceram. A fila rodou pra caramba. E aí, você tá lá competindo com menos gente. Pensa, se 300 pessoas tomaram posse em determinado concurso, são 300 a menos competindo com você. E aí você tem que buscar, seguindo o seu caminho, a sua trajetória, batendo na porta até ela abrir. Então lembra, um aprovado é bom pra você. Um que toma posse é bom pra você. É uma pessoa a menos concorrendo com você. Lembra que você só pode tomar posse em uma carreira, assim como os demais também só vão poder tomar posse em uma carreira de advocacia pública. E aí, então, segue o baile, né? A galera vai entrando e aí você vai batendo na sua portinha até ela se abrir. Então, se esses colegas tomaram posse, que bom pra você. Fique feliz por eles e siga tentando. Siga buscando a sua vaga, né? Veja isso como um estímulo. Você hoje tá aqui e um dia esse cara, essa mulher que hoje tá tomando posse, esteve aí onde você está. Então todo mundo que eu converso, que eu vejo, que tá sendo aprovado agora, essa galera tá na batalha há um tempo. Eles têm a história deles. Você tá construindo a sua. E a beleza da sua história é essa. Ela é única. Ela é só sua, né? Então vai lá, segue o baile, aproveita esses grandes concursos que já absorveram muita gente, que os demais vão vir e aí vai chegar a sua hora de entrar. Então é isso. Que bom que essa galera já entrou. É menos gente pra concorrer com você. Segue o baile, vamos pra cima, vamos buscar essa vaga. Terceiro ponto importante. Parece coisa de gente das antigas, tipo eu, mas é verdade. Você tem as melhores ferramentas à sua disposição. Aqui eu vou ter que puxar a sardinha pro meu lado, né? Porque a estratégia, enfim, tem os melhores materiais, os melhores professores. Mas não é só disso que eu vou falar aqui agora. Mas vamos lá. Deixa lá. Deixa aqui em off, né? Porque enfim, eu tenho que falar. Porque eu sou suspeito pra falar, mas tenho que falar a verdade com meus alunos. Moçada, na minha época, já faz um bom tempo, a dificuldade era encontrar material. A gente tinha uma escassez de material, a gente tinha poucos livros no mercado, a gente tinha poucos cursos. Então era tudo muito buscado ali a ferro e fogo pra achar aquele bom material. Às vezes simplesmente não existia um bom material. E a gente precisava, né, compartilhar, fazer aquele, pegar um resumo de alguém que já tinha feito, buscar as dicas de um colega que tava lá, não sei aonde. Eu lembro que um colega meu tinha passado na AGU. E aí quando ele ia de férias lá em Fortaleza, a cidade da qual eu sou originário, eu bati um papo com ele e perguntava como é que era e absorvia todas as dicas ali nos poucos minutos que ele tinha pra falar comigo sobre aquilo, né? Mas enfim, hoje não. Hoje você tem as melhores ferramentas à sua disposição. Aqui, o clique do seu mouse, você tem as melhores ferramentas. Isso é um grande incremento. Sabendo utilizá-las, você pode aumentar o seu rendimento, você pode ter uma grande eficácia nos seus estudos e assim seguir na batalha. Eu falei pra vocês, as carreiras estão crescendo. Teve muita gente boa que já entrou e isso abre um grande campo pra você. Mas aí você precisa ter uma boa execução do plano. Como é que a gente executa o plano? Prepare-se pras suas batalhas. Utilize aí boas ferramentas. E hoje, ótima coisa que eu falo pra vocês aqui, é que você tem ótimas ferramentas à sua disposição. Então, se você tem essas ferramentas à sua disposição, utilize, vá lá, abraça o projeto, execute todos os dias, valorize o seu esforço, valorize o seu trabalho e valorize a sua história. Quando chegar, você vai ficar muito feliz. E o quarto ponto que eu trago pra vocês é que a fórmula do jogo é relativamente simples, difícil de jogar todo dia. Então, você já tem hoje esse conhecimento, né? Você já tem hoje toda essa orientação pra chegar e executar o plano. Você tem aqui, por exemplo, o trabalho dos coaches do Estratégia. Tem muito professor bom aí. O Estratégia tem, por exemplo, os vídeos aqui no YouTube. Mas, enfim, não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é que você pode muito bem executar o seu plano aí e tratar simplesmente com a seriedade que a coisa precisa. Mas também fique calmo. O simples fato de você estar vendo esse vídeo já mostra que você tá preocupado. E se você tá preocupado, quer dizer que você tá olhando pro seu projeto, você tá cuidando. E aí é simplesmente executar o plano. E por que eu tô botando isso aqui como ponto 4? Pra mostrar que não tem física quântica, não tem aqui algo extremamente complexo, ultra fechado e hermético que você não vai conseguir ter acesso. Você consegue ter acesso. O aprovado de hoje é o cara esforçado de ontem. O aprovado de hoje, ele esteve igual a você em determinado dia, desanimado, pensando em desistir. E ele achava que aquilo não era pra ele. Achava que aquilo era a coisa mais difícil do mundo. Que é coisa pra gênio. Não é coisa pra gênio. O cara que é gênio tá na NASA. Sei lá, tá descobrindo aí a fórmula que tá sendo discutida há mais de 200 anos na matemática, na física. Tá descobrindo um composto novo na química. A gente tá aqui tentando vencer como cidadãos comuns que somos, né? Nós somos pessoas esforçadas. É isso que eu me imponho. É assim como eu vejo a maioria dos aprovados. Então, é pra você também. Eu sei que quando a gente tá muitas vezes pensando em desistir, a gente pensa assim, eu acho que isso não é pra mim. Mas é pra você sim. Você tem a ferramenta e você tem que jogar o jogo todo dia. Se você tá preocupado, você tá jogando. Se você tá aqui, você tá no jogo. Se você tá no jogo, irmão, só acaba quando termina. E aqui a gente tem uma coisa. Vai acabar quando? Estuda até quando? Até passar. Você tá estudando até o dia de você passar. E tem uma frase que eu acho muito importante. Que muitas vezes, aquele momento que a gente pensa em desistir, que é o que te levou a ver esse vídeo aqui, é quando a gente tá muito próximo de conquistar. Então, siga tentando. Siga fazendo. Siga executando. Não é algo impossível. Não é algo pra gênio. Não é algo pra pessoas extremamente diferenciadas. É algo pra pessoas que entenderam as regras do jogo e executaram o plano dia a dia. Desanimaram o dia? Desanimaram. Normal. Você não tá pensando em desistir. Mas aí você só tá cansado. Descansa, relaxa, volta amanhã. E a gente segue o baile aqui. Porque a vitória pertence a quem não duvida dela. E a sorte favorece os ousados. E aqui a gente vai pra cima sem medo. Siga jogando. Sua hora vai chegar. São os últimos metros da maratona. Basta botar um pé depois do outro. Basta ler a sua lei seca. Basta ler a sua doutrina. Basta ler a sua jurisprudência. Basta fazer o seu arroz com feijão bem feito. E a gente vai chegar lá. E é isso, pessoal. Os concursos de procuradoria não vão acabar. A tendência é aumentar. A fila já andou. Sei que a gente pode utilizar essa metáfora. Você tá no jogo. A regra do jogo é relativamente simples. E você tá jogando todo dia. Então tá com a faca e o queijo na mão. As coisas estão acontecendo. O caminho tá sendo feito enquanto você caminha. Então só depende de você. Continue seguindo no jogo. E a gente vai chegar lá. Conte conosco. Fique aqui com a gente. Acompanhe as notícias. Acompanhe os concursos. E o mais importante. Dedique-se ao seu projeto. O seu eu do futuro. Vai agradecer o que você tá fazendo na data de hoje. E se você gostou do vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever aqui no canal. Assim você ajuda que mais pessoas ouçam a palavra também. Eu sou o Felipe Fernandes. É um grande prazer estar sempre com vocês. Um grande abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe as notícias.